Para los que son super torpes, ou tem algum amigo que é torpe em espanhol, como dizer isso em português? Em português você falaria que essa pessoa, ou eu posso falar, eu sou muito desastrado, ok? A próxima que eu tenho aqui é destrambelhado. É uma menina toda destrambelhada assim, não tem jeito com as coisas, derruba tudo, não tem atenção, entendeu? Outra, desajeitado também. Outra, atrapalhado ou atrapalhada, que você pode ser uma pessoa que está com as ideias atrapalhadas, que está tudo misturado, ou uma pessoa que, eu estou conversando com você aqui, de repente, caiu aqui. Isso é uma pessoa atrapalhada, entendeu? Que não faz as coisas como deveriam ser feitas. Desengonçado também, a gente usa em português. Avoado, uma pessoa que está todo aí, como muito avoado, está perdido, entendeu? E pode ser desastrado também, é a mesma coisa, avoado, desastrado. E a última, lerdo, uma pessoa lenta, é muito lerdo, bicho. Então, começando com uma coisa muito comum. Quando você chega no Brasil, as pessoas começam a falar, pois não. Você chega em algum lugar, as pessoas falam, pois não. Como você entra em uma loja para comprar alguma coisa, as pessoas falam, pois não. Como no sentido de querer atender, ok? De servir. Você não entenda, pois não, como uma coisa negativa. Então, quando alguém fala, pois não, é como adiante, sim, com prazer, faça isso, alguma coisa. Ou também, se eu tenho um problema com alguma coisa, e eu não estou conseguindo resolver isso, e alguém fala, eu posso tentar resolver o problema? E eu falo, pois não, ou seja, adiante, resolva o problema. O eita, que muita gente não entende, eita, 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 é como um espanto, ok? É tipo, eita, será que vai dar tempo de a gente acabar tudo isso, antes de fulano chegar? Eita, caramba, esqueci de trazer o dinheiro. Tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí? Não, não tenho não. Eita, porra, fudeu! Saúde, e do quadro, caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Se fudeu! Você já vem planejando essa viagem há três meses, quer que tudo saia perfeito. Chega na hora lá, num hotel, dá o seu nome, dá o número, a sua reserva, e o cara lá fala que o seu nome não está registrado, não está lá no sistema que você fez a reserva. Então, você fica louco, você começa a reclamar, começa a gritar com as pessoas, você está tirando conclusões precipitadas, você não está mantendo a calma. Então, no Brasil, a gente tem a expressão muita calma nessa hora, né? Pra qualquer coisa assim, tipo, cuidado, tem que ser bem cauteloso com isso. Ou também, não se afobe, não se afobar. Cara, você é muito afobado. Qualquer coisa, você já... Não, por que isso aqui, por que... Cara, vamos ver o que foi que aconteceu, e aí a gente conversa, entendeu? Então, quando você se afoba, tem muita gente que se afoba, e tipo, cara, tranquilo, tranquilo, não fique supondo coisas, vamos ver o que aconteceu, e aí a gente conversa. Então, muita calma nessa hora, não se afobe. Fala aí, pessoal, como é que está? Tudo em ordem? Olha só, o pessoal que fala espanhol, pelo menos na Colômbia, ok? Não sei se é em todo lugar que fala assim. Mas, quando você não está em casa, você está na rua, você fala, estou por fora. A hora não pode contestar, estou por fora. Ou seja, estou na rua. Quando você fala, estou por fora, como estou por fora, em português, se você falar portuñol, se você fala portuñol, as pessoas vão entender que você está falando de estar por fora de alguma coisa, a expressão de não saber de algo, de não ter conhecimento sobre isso. Então, você fala alguma coisa para mim, que aconteceu, eu, cara, eu estou por fora, eu estou por fora, eu estou por fora disso, eu estou por fora, entendeu? E se você quer falar que está na rua, você fala, estou na rua, ok? Não fale, estou por fora, porque vão perguntar, está por fora de quê? Alguma coisa aconteceu que você não está sabendo e tal? Não, eu estou na rua, ok? Você está na rua. Então, presta atenção. Nossa! Aqui nos extras, ok? Nossa! Como de, você se impressiona com alguma coisa, né? Tipo, nossa, que lugar tão bonito. Oh, minha nossa! Pode ser para bom ou para ruim, ok? Ou para escrever também, e às vezes até para falar, fala nos, nos. Digamos que alguém pensava que você estava namorando com tal pessoa. E, caramba, pensava que você estava namorando com ela, ou namorando com ele. Eu, eu, com aquela menina, né? Né? Esse né é tipo, né? Nó! Deus que me livre, Deus me livre, sua perturbada. Eu não quero você, eu não vou namorar com você. Vai procurar Jesus. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.